Olá pessoal, vou fazer mais um vídeo por amantes da história, como prometi, vou finalmente fazer o vídeo da Sociedade do Exército Turco, então vamos lá. Mas antes eu quero comentar algumas coisas, né? A primeira coisa é que eu cometi um pequeno erro, eu falei da Batalha de Mohawks, uma errada aqui. A Batalha de Mohawks, ela foi travada em 1526, sim, como disse no outro vídeo, só que em vez de ser contra os sérvios, foi contra os húngaros, contra o segundo da Hungria, né? E foi o sultão Solimão o Magnífico, né? Que lutou e venceu, cometi um pequeno erro. Outra coisa que eu queria falar é também que eu esqueci de comentar que a Basílica de Santa Sofia, ela foi construída por dois arquitetos amandrosinianos, né? O Antêmio de Trales e o Isidoro de Mileto, né? No século VI. Esqueci de dizer que ela virou uma mesquita, né? Depois que os turcos capturaram o soberano de Mehmed II, ou Maomé II, dito o Conquistador. Esqueci de comentar também a Batalha de Ysvetivar, uma batalha naval contra os Habsburgo, que os turcos venceram, mas foi uma vitória pírrica, né? E a Batalha de Présivar. Também esqueci de comentar isso, que em 1300 começou, é o início, vamos dizer assim, né? Que os otomanos começaram a lutar contra o Império Bizantino, né? E quando ele tomou o poder, o Mehmed II, o Mehmed se intitulou Cazeri Rum, algo como César de Roma, né? Algo, obviamente, que os europeus não aceitaram esse título, que ele se auto-intitulou, né? É, eu esqueci de comentar essas coisas. E... Bom, então vamos para o vídeo, né? Chega de enrolação. É... Então, podemos falar primeiro, né? Como vocês viram, o Sultão era a figura central, né? Era o posto máximo no Império Purgotomano. E tinha vários outros títulos, né? Como o do Bey, né? Ou Beg também, né? Que era como se fosse um conde, né? E o Bey, Relique, Belix, né? Era como se fosse Condados, né? Esse negócio antigo, desde a época do Sultonato de Rum, né? E ele continuou até o Império Otomano. E outras coisas, também, ó, a criação dos Janízaros, que, em 1356, pelo Sultão Murad I. Entre os códigos, né? O Código das Leis dava uma obediência absoluta aos oficiais, abstinência ao álcool, proibição do uso de barba, proibição dos casamentos, moradia em quartéis, né? Só alguns exemplos, né? Esses Janízaros eram crianças cristãs que eram capturadas e escravizadas, né? E levadas pra serem criadas como, assim, turcos mesmo, né? Mas, obviamente, que não eram, né? E o nome Janízaro significa nova força, né? Em turco é Yeniseri. Nova força, né? Yeniseri. Também, podemos dizer que tinha a figura do Grão Vizir, também, né? Algo que, aquele vizir que surgiu lá na época do Egito, depois que os racinos vão tomar. Os turcos otomanos também vão tomar esse título, né? O Grão Vizir, que é tipo o primeiro-ministro, né? As moedas são o Ash Atch, para Sultane, tem o Kurnush, Kursh, perdão, Kursh e a Lira, né? No século XVII, quando o Império Turco Otomano chegou no seu auge, era dividido em 32 províncias e contava com vários estados vassalos, né? Então, os turcos, também, né? Também podemos dizer que as mulheres, elas tiveram também um grande... Porque lá tinha harem também, né? E lá no harem, as mulheres conseguiram um grande poder político. E isso ficou conhecido como o Sultanato das Mulheres, esse período aí, né? Então, podemos dizer que era dividido em Aliet, ou Pachalit, ou ainda Beilerbeikt, ou ainda divididas em Sanjax, né? No Reforma de 1864, as primeiras foram reformadas e divididas em Valietz. Podemos dizer que os militares de alta patente, né? Eram conhecidos como Askeri. E os sacerdotes sábios, né? Eram chamados de Ulemas. Uma coisa, né? Uma curiosidade sobre os turcos é, sim, na Roma Antiga, Se o cara perdesse lá, o estandarte lá, a águia real, Era motivo de desonra. E aqui, na sociedade turca, Ela perdeu o caldeirão de comida, que era motivo de desonra, né? Grande vergonha. Você conhece essa curiosidade aí? E o oficial lá, que comandava os janízeros, Era conhecido como Agha. A-G-H-A, né? Agha, né? O oficial. E também podemos dizer que tinha a cavalaria, Que era conhecida como Siparri, né? E eu esqueci de comentar do genocídio turco. Algo realmente, Porque na época lá, Em 15, Em dezembro de 14, Começou o genocídio, né? Foi até 17. Em que começaram assim, Evacuaram os genocídios, Os armênios, né? Lembrando que no Império Turco Otomano, Vivia 2 milhões de armênios, né? E morreram 1 milhão e meio de armênios. Muitos foram para cá, para o Brasil, né? Até aqui em São Paulo, em Estação Armênia. E realmente a Turquia fica... Constrangida, né? Quando fala desse genocídio. E eu esqueci também de falar do... Da história do... Dos jovens turcos, né? De 19... 3 de julho de... Acho que em 1878, Que surgiu o... Então, os jovens turcos que... Seria o fim da... Do Império Turco Otomano. E aí, o último... O último sultão, né? É... Abdul... É... Hamid, né? Segundo, né? Foi deposto. Em 1909, né? Agora vamos ver as religiões. Primeira vez... Primeira vez... É... Os grupos étnicos, né? As religiões também, né? Eram vários grupos. Podemos citar aqui... Albaneses... Sérvios... É... Búlgaros... Búlgaros... Romenos... Croatas... Árabes... Curdos... Os próprios turcos, óbvio, né? E... Vamos citar... Os berberes... E etc. As religiões... Professadas... Eram diversas. Lembrando que o Império Turco Otomano era um império... Multiétnico, né? Então temos... Coptas... Cristãos Católicos... Cristãos Ortodoxos... Maronitas... É... Muçulmanos... Suítas e Xiítas, né? É... Judeus... Mandeus... É... Drusos... E etc. Entre 1912... E 1913... Ocorreu as Guerras Balcânicas... Lá na Grécia, né? Que foi um dos... Motivos... Talvez da Primeira Guerra, né? Que não é mencionado isso, né? É... E... E é isso... Teve o Acordo de Seis Picot... 1915... Lá é um acordo secreto entre França e Inglaterra que... Faria da... Colocaria o fim da... Império Turco Otomano... E ainda podemos dizer que o... Kemal Ataturk... Mustafa Kemal Ataturk seria o primeiro... É... Presidente da República... Moderno da Turquia, né? Pro último de 2020, né? Então... Esse... Seria mais ou menos o vídeo, né? O que vocês acharam? Conhecia essas histórias? Conhecia como era dividido? Então curte, comente, compartilhe e se inscrever. Falou! As Odaliscas, né? Que eram as dançarinas lá no Império Turco Otomano... Que era... Típico, né? Dos arens... E... Elas aprendiam várias coisas... A dançar... Poesia... Instrumentos musicais, etc... Esqueci de dizer isso também... E... E a... Mãe do sultão era chamada de Valide... Sultana, né? E... Outras construções... É... Importantes, né? Foi o... A Mesquita Azul construiu no século XVII... E a Mesquita Iene, né? São duas mesquitas importantes... Também podemos dizer da escravidão... Que era a escravidão branca, né? Só que era diferente da escravidão... É... Praticada, por exemplo, aqui nas Américas, né? Em que eles tinham mais direitos escravos no Império Turco Otomano do que... Lá na... Aqui nas Américas, né? Só esqueci de falar isso... Fala o... Corco Médio Compartilhe e se inscrever... Também tinha o Pachá... O Pachá era um título hereditário... Dado aos... Governadores e vizires, né? Depois foi... Dado os oficiais, né? Também falar isso aí... Falou! Falou! Tchau!